E fala galera do YouTube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, estamos aqui com mais um vídeo de Skate 3 pra vocês, e mais um vídeo aqui da nossa série de Skate Sharepack, que são os mapas que a comunidade desenvolve, beleza? E olha só mano, essa pista aqui velho, é sem palavras, é muito foda, a gente vai pegar muita velocidade mesmo velho, eu virei ali 1080, 720 graus mano, é muito fucking essa pista aqui que eu vou mostrar hoje pra vocês, beleza? Tem um túnel pra lá, como vocês já estão vendo, pra cá basicamente tem 3 mega rampas aqui, e lá a gente desemboca naquela parte muito louca lá velho, naquele half bem maroto. E vamos então aqui galera, uns 5, 10 minutos pra vocês, como de costume, ver como que é essa treta aqui mano, olha só, aqui já virou um frontezinho, no estilo, e vamos aqui mano, olha, olha aqui mano, nossa mano, você viu? Ia dar ali nose grab 720, mais umas manobras picantas. Ó mano aqui, é só aqui na, no embalinho já vai 540 ó, aqui um quad, quase 720 mano, muito mega rampa isso daqui velho. Vamos lá Lipão, vamos lá, vamos caprichar nesse bagulho aqui mano. Ah velho, meu problema é que eu não tô caindo bem certo naquela última pista ali mano, mas vamos lá agora, agora vai Lipão, agora vai meu filho. Aí, load clip flip, agora sim mano, olha, olha, só que o quadril flip 900 mano, se viu brother, quadril flip 900. Bom, vindo pra cá velho, deixa eu vim pra cá, também tem esse mesmo esquema louco aqui mano, só que essa parte aqui um pouco mais alta, ó, já, já me confundi aqui. Ah, essa pista aqui do lado é um pouco mais alta, nessa parte aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha, vocês conseguem ver que é um pouco mais alta, só que eu acabei indo pra essa aqui do lado. Aí no chão é foda né velho, é foda ali. Ó aqui velho, vale, bom. Uxi velho, é foda. Deixa eu vim aqui então, nessa parte aqui, tem o túnel também. Esse túnel aqui é bem maroto velho. Nossa velho, mas se eu conseguisse fazer aquele frontzinho que eu tava fazendo ali mano, eu ia fazer uma manobra muito fucking. Ah velho, não lipão, para de bobeira aqui velho. Nossa mano, já pulei com estilo ali. Bom, vamos aqui que eu não vou fazer treta não mano, vamos ver onde que isso aqui desemboca. Nossa mano, desemboca lá no bacon. Você viu ali que apareceu o bacon ali, né, a plaquinha do bacon. Vou vir aqui, show de bola velho. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos ver então esse bagulho aqui. Bem retinho aqui ó, pra gente cair bem certinho ali velho. Ó, foi quase hein. E aqui no final dessa rampa aqui brother, tem... Ah, fé. Tem esse... Essa pista fechada aqui que é o bowl, né. Vou vir aqui. Isso aqui eu acho muito da hora velho. Isso daqui é bom, às vezes enjoa, eu confesso. Essa parte aqui, mas é, eu curto pelo menos. Que grande parte das manobras assim, que eu tento treinar, eu treino nessas partes fechadas aqui mano. Que aí é mais fácil pra você tá fazendo, treinando as manobras mais curtas, né. Que aí você consegue bem certinho depois fazendo uma rampa maior. Olha só aqui. E aí, opa. Vou tá voltando aqui novamente. Deixa eu ver se eu já mostrei tudo pra vocês. Deixa eu vir aqui velho. Tá, essas duas, essas três aqui eu já fiz. Né, e tem aquela ali que eu não fiz ainda velho. A gente tá vindo pra cá. Que é essa daqui, ó. Nossa, mano, me espedacei. Me espedacei ali o cu, velho. Deixa eu vir aqui. Ah não, velho. Eu queria tentar virar um mortal sem o skate na mão. Nossa, o que que achou da minha treta aqui, galera? Liguei o poder da mandioca ali, mano. E fui que fui. Nossa, olha que louco, velho. Muito da hora mesmo. Bom, vamos lá então, Lipão, ver se eu consigo fazer mais algo bem picante, bem empolgante. Nossa, olha aqui, mano. Olha aqui. Escalei o pelego aqui, velho. Vai, Lipão, vai, Lipão. Ah, mano. Foi pouca veloa ali no finalzinho, né, velho. Bom, não sei. Eu acho que nem vai ter como vocês notarem aí que minha voz tá um pouco diferente. Mas, eu, né, como de costume, eu manjo que minha voz tá um pouquinho diferente. O motivo disso aí, galera, é que eu acabei dormindo agora há pouco. E eu acordei faz pouco tempo mesmo. E tá ligado que quando você acorda, mano, você fica com uma voz um pouco meio chapada, tá ligado? E esse aí que é o motivo, então. Eu acho que só quem me acompanha há muito tempo que deve manjar alguma coisa. Mas, então, se alguém for fazer esse comentário aí, você já tá manjando qual que é o motivo. Velho, eu quero chegar onde eu quero chegar aqui, mano. Parece que tem mais coisa pra mim estar mostrando pra vocês, mas não, galera. Não tem muita coisa não, velho. Ah, mano, eu tô me cafundendo aqui. Não, velho. Eu não tô conseguindo mais chegar naquela rampa mairota ali. Agora eu acho que vai, hein. Agora eu peguei ali um mellow aqui e vai ele põe um... Lá vai, assim, direito aqui. Aí, mano, foi no desequilíbrio ali, velho. Aí, mano, eu cheguei aqui bem certinho. Isso daqui que eu acho que eu não mostrei pra vocês. Nem eu não sei o que é isso daqui. Deixa eu vir aqui ver. Nossa, mano. Olha isso daqui, mano. Parece que ele é globo da morte, tá ligado? Eu não sei como que eu vou fazer alguma manobra aqui dentro desse bagulho. Eu nunca vi isso daqui, velho. Coisa mais louca isso daqui, velho. Ah, eu acho que tem alguma coisa a ver, sim, velho. Eu acho que tem alguma coisa a ver com esse corrimão aqui, ó. Escala, escala ali, pão, escala, meu filho, escala. Aí, moleque. Já pensou a gente vir daquela rampa lá em cima, lá, velho? E cair bem certinho nesse corrimão e dentro daquele globo ali. Ah, velho. E dá pra eu cair e tirar o diploma de profissional. É isso daí, então, galera. Eu acho que eu já mostrei tudo aqui pra vocês. Essa mega rampa aqui no Skate 3. Eu tô voltando aqui aos poucos com essa série aqui. Muito show. Eu tinha dado uma desanimada no Skate 3, como eu já falei pra vocês. Mas agora eu estou aqui voltando firme e forte com a série aqui. E mostrando aos poucos essa série aqui de Skate 3, né, velho? E eu tenho que, antes de fazer o vídeo, aliás, eu tenho que ficar treinando aqui e tal. Pra mim pegar as manobras. Nossa, velho. Ia dar quase 13 mil pontos ali. Muito da hora. Bom, pessoal. Então, eu acho que eu vou ficar por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, galera. Marque ali como gostei. Clica ali no polegarzinho direto, ali no canto direito, ali pra cima, mano. Vai me ajudar muito mesmo. E você não tem noção do tão importante que é o seu like, beleza? Também favorita o vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E até o próximo vídeo, beleza? Um forte abraço, ele pão. Até o próximo e tchau, galera. Fui!